Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, canal que você confere muita novidade e tudo que é informação do mercado imobiliário. Vários lançamentos chegando agora no final de 2021 e o maior deles, claro, vai ser da Cury na cidade de Jaguaré. Vai ser um grande complexo de condomínios que a Cury está trazendo para a zona oeste da cidade de São Paulo. Apartamentos bem econômicos, melhor preço que você vai encontrar em toda a cidade. O primeiro desses condomínios vai ser o Vila Pinheiros. Vão ser quatro torres, muitas unidades, mais de 600 apartamentos à venda e um deles pode ser seu na zona oeste de São Paulo. Você vai ter fácil acesso a Marginal Pinheiros, para a cidade de Osasco também vai estar pertinho. Da USP, outro ponto bem importante, próximo à cidade de Jaguaré. E o bom que vai ser um condomínio com uma excelente infraestrutura de lazer, super completo. Muitas opções para você, para toda a sua família. E é justamente isso que a gente vai conferir nesse vídeo que a Cury preparou do Vila Pinheiros, na cidade de Jaguaré. Um dia o sonho foi um mero pensamento. Pequeno, abstrato e distante. Um dia o pensamento evoluiu. E aos poucos, o que era imaginação foi tomando forma. O que era sonho foi se tornando realidade. Hoje, esse sonho existe. E é mais do que uma conquista. É mais do que um lugar. É mais do que um condomínio. É mais do que um novo bairro. É muito mais do que você imagina. Prepare-se para uma transformação de vida. Cidade Jaguaré. Condomínio Vila Pinheiros. A transformação da sua vida. Cidade Jaguar. Vila Pinheiros. Música Tchau. 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 Sensacional, hein? Vocês viram que produto incrível? Qualidade e cura. E a gente sabe que do segmento econômico é uma das melhores de todo o mercado imobiliário. Um prédio super completo. E agora a gente vai ver as plantas. Você vai conhecer por dentro o que pode ser seu futuro apartamento. São diversas opções de planta. A gente começa pela planta de 34 metros quadrados. Você está vendo, são dois dormitórios. Vou dar um tempinho para que você veja no detalhe essa bela planta. Agora eu já estou passando a planta de 37 metros quadrados. As mesmas características, dois dormitórios. Uma planta que também não tem a varanda, mas você ganha um pouquinho mais de espaço. Qualquer metrinho a mais é muito importante. Ainda mais para quem vai morar com outras pessoas. E finalmente, a maior planta. A gente tem uma planta de 43 metros quadrados. Dá uma olhadinha. Que beleza de apartamento. Também com dois dormitórios. Esse tem o banheiro ventilado. Você tem a janela que permite mais iluminação, mais circulação de ar. E claro, a varanda. Dá uma olhada no espaço que você vai ter. De terraço. Dá para colocar área de serviço também. Do lado de fora. Olha que excelente apartamento. A sua disposição. Na zona oeste da cidade. Planto ok. Finalmente, agora a gente vai falar de valores. Eu vou revelar o preço do Vila Pinheiros. Lembrando que é um produto que faz parte do programa Casa Verde Amarela. Esse tipo de empreendimento a gente faz uma análise de crédito antes de você assinar com a construtora. Você já vai saber em primeira mão o valor que você vai financiar com a caixa. E fica muito mais fácil de montar um fluxo de comprar um apartamento que caiba dentro do seu orçamento. É muito importante essa análise prévia. E o Vila Pinheiros vai ter unidades a partir de R$ 173 mil. É uma grande oportunidade de você comprar seu apartamento pagando a menor parcela de entrada possível. Vamos aproveitar Vila Pinheiros, cidade de Jaguaré. Vai ser um grande complexo. Vai transformar certamente aqui essa região. E você pode aproveitar tudo isso pagando bem pouco. Fico à disposição de vocês. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.